Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje pra gravar um vídeo que fazia muito tempo que eu não postava aqui no canal e vocês me pediram muito lá no meu Instagram, que é vídeo de comprinhas. Pois é gente, mas como tá todo mundo de quarentena, né, com essa pandemia, tá todo mundo em casa, eu quase não tenho comprado nada de roupa, porque eu só fico em casa também, eu não saio pra nada, então não tem porquê ficar comprando, né. Mas eu tava precisando de algumas roupas justamente pra ficar em casa, né, roupas mais confortáveis, pra fugir do jeans um pouco, algumas roupas pra gravar vídeos pra vocês, pijama, enfim, tudo que é de conforto eu comprei aqui porque eu tava precisando mesmo e vim mostrar pra vocês nesse vídeo. Então se você gosta de vídeo de comprinha, já deixa bastante joinha aí pra mim, já se inscreve aqui no canal e bora conferir minhas comprinhas aqui, que não é muita coisa, mas tem algumas coisas bem legais, bora lá. Bom gente, eu vou começar com essa sacola aqui, ó, que eu separei pra mostrar primeiro. Não é uma comprinha, esse daqui eu recebi, mas eu quis mostrar nesse vídeo pra vocês, porque tem tudo a ver, assim, com essa pegada das minhas compras aqui, que é uma pegada de roupa mais confortável, né, de quem tá trabalhando em casa, pra ficar no conforto em casa. E é uma sacolinha lá da Íntima Divina, que eu já falei aqui pra vocês no canal várias vezes, que é uma loja que eu amo, e na Íntima Divina, gente, tem tudo que a gente ama, então eles têm uma linha de pijamas, né, com essa pegada mais confortável, agora que tá todo mundo ficando em casa. Tem também a linha masculina de pijamas, tem cuecas, tem lingeries maravilhosas, tem moda praia, moda fitness, tem a linha mais sensual, enfim, linha completa. E aí eles me mandaram nessa sacola aqui, ó, uma camisola e uns mimos aqui, que eu já vou mostrar pra vocês. A camisola, gente, é maravilhosa, eu tô encantada com essa camisola aqui, que, olha, sinceramente, gente, dá pra usar super como um vestidinho, viu, porque ela é muito linda, ela é listrada, né, nesse tom de cinza que eu amo. A manga dela, gente, é muito maravilhosa, ela tem um elástico, assim, na lateral da manga, não sei se tá dando pra vocês verem, ó, tá vendo que tem um elástico aqui pra dar um charme, né, e aí aqui dá um lacinho, ó, fica super fofo. E o tecido dela, gente, é muito gostoso, é todo de viscolaicra, então é muito macio, muito confortável, é perfeito, assim, pra ficar em casa, né. Eu tenho gostado muito de usar roupas de dormir, assim, que não parece pijama, sabe, que parece roupa mesmo, e que aí eu durmo, fico confortável a noite toda, e no outro dia eu ainda posso ficar o dia todo com a roupa, né, que nem parece que eu tô de roupa de dormir. E aí eles me mandaram nesse saquinho aqui um mimo, muito fofo, ó, veio uma máscara, muito fofinha de bolinhas, ó. Eu não vou colocar agora, porque senão vai sujar, que eu tô maquiada, mas eu achei muito linda. E veio também sabonetinhos, olha só que fofura, gente. Sou apaixonada nesses detalhes, eu acho que faz toda a diferença. E aí tem também um potinho de álcool em gel, que é super necessário, né. Enfim, gente, a Íntima Divina trabalha vendendo no atacado e no varejo, entrega em todo o Brasil e também no exterior. Então, pra quem tiver interesse, eu vou deixar o link da loja deles aqui na descrição do meu vídeo. Vale a pena conferir, viu? Bom, agora vamos pras comprinhas, né. Também tem pijama aqui, gente. Porque, como eu falei pra vocês, eu tô muito nessa pegada, assim, de pijama, né, de roupa confortável pra ficar em casa. E aí eu comprei esse daqui. Vou tirar aqui do cabide pra vocês verem. Esse daqui eu comprei na Postals. E essa camisetinha aqui, gente, eu super usaria, assim, durante o dia, porque nem parece pijama. E ela veio com uma calça. Ela tem um tom de cinza mais clarinho. E aí aqui, no elástico, é um cinza mais escuro. Tem punho, ó, que eu adoro calça com punho. E essa calça também é muito macinha, muito gostosa, assim, no corpo. Só que eu achei o elástico dela um pouco apertado. E aí ela aperta um pouco a barriga. Ainda mais eu tô com a barriguinha meio saliente aqui. Efeitos da quarentena, né. Mas, enfim, acho que ela vai cedendo com o tempo, né. E aí vai ficando mais confortável. Mas eu adorei. De pijama é isso. Agora eu tenho algumas calças aqui pra mostrar pra vocês. Ó, essas duas aqui. E essas duas calças, gente, são lá da Dafit. Eu comprei elas porque eu adoro esse tipo de calça estilo leg. É, que fica bem confortável no corpo, bem macia, sabe. Às vezes eu até durmo com esse tipo de calça pra no outro dia acordar e já poder ficar com a calça o dia inteiro. Eu tenho feito isso. E aí eu comprei pensando em fazer isso, mas não deu muito certo. Essa calça aqui, ó, que é um cinza mais clarinho, é muito macia, muito gostosa, ó. O elástico dela não aperta. Nossa, eu achei uma delícia essa calça. Tem punho também, ó. E aí, gente, a outra calça é um tom de cinza mais escuro, só que o tecido não é igual. E eu comprei como se fosse, porque no site tava que eram duas calças, né, um kit com as duas, e que elas eram iguais, somente a cor que era diferente. As duas são P, mas só que eu tinha pedido M, aí eles me mandaram P, mas essa cinza clarinha aqui serviu. Porém, essa daqui já não serve, porque o tecido é completamente diferente. Ela é dura, é rígida, o tecido dela não é nem um pouco gostoso. Ó, ela também é de punho, só que o tecido é completamente diferente. Tá vendo que aqui na cintura também ela não estica direito, ó. Então, infelizmente, essa calça aqui mais escura, eu vou ter que passar ela pra frente. Comprei mais uma calça, gente, outra leg, que também não deu muito certo, deu, mas não do jeito que eu queria. É essa daqui, ó, é uma leg azul, é da Marisa, ela é bem bonita, ó, um tom de azul bem bonito. Só que eu comprei ela, gente, pensando, né, no conforto de ficar em casa, de até poder dormir com a calça, ficar no outro dia o dia todo com ela, que é o que eu gosto de fazer. Só que ela não é nem um pouco confortável pra dormir, porque ela é daquelas, é, legging bem justinha, assim, que aperta bastante a barriga, sabe? E aí não fica tão confortável pra dormir. Dá, ela me serviu, normal, dá pra usar durante o dia, até porque ela é bem bonita, mas pra dormir ela não tem muito conforto. Ela é no tamanho M, tá? Então serviu direitinho. Eu até pensei em trocar, pegar alguma outra calça num tecido mais confortável, né, mas aí eu deixei quieto, porque eu paguei só R$26,00 nessa calça aqui, com frete grátis, então eu falei, ah, deixa ela, porque ela vai servir pra usar durante o dia. Bom, agora vamos pras blusas, porque eu também comprei algumas blusinhas, gente, que eu tava precisando pra gravar vídeo, sabe, pra fazer algumas fotos, afinal esse é o meu trabalho, né, principalmente lá no Instagram. Então eu aproveitei que eu comprei aquele pijama na Postals e aproveitei algumas blusinhas que estavam em promoção e que eram lindas a minha cara e como fazia muito tempo que eu não comprava algumas blusinhas pra mim, resolvi me arriscar, porque eu não sou muito fã, gente, de comprar roupa pela internet, tá? Eu esqueci de mencionar isso daqui, mas não é comigo comprar roupa pela internet, porque eu sou muito enjoada, eu gosto de experimentar. Então, como tava tudo bem baratinho na promoção, na Postals, eu resolvi arriscar. Bom, então a primeira blusa que eu comprei lá, gente, é essa daqui, ó, maravilhosa, eu sou apaixonada nessa estampa, ela tem uma golinha alta, ó, mas ela não incomoda. O tecido dela, gente, é bem gostoso, ela é bem macinha, ó, estica bastante. Ficou um pouquinho larga pra mim porque eu pedi tamanho M, normalmente eu sou P, eu resolvi pedir M, né, porque se ficar um pouquinho largo eu mando apertar, agora se ficar pequeno eu não tenho o que fazer, né? Outra blusinha muito fofinha também, gente, é essa daqui de bolinhas, ó, toda de poar, né, tem o lacinho aqui também. E ela, apesar de ser tamanho P, ela ficou bem grande pra mim, essa aqui, com certeza eu vou ter que dar uma ajustadinha nela, mas não é linda, gente, eu sou apaixonada em poar. Mais uma que também é tamanho P e também ficou enorme pra mim, também vou ter que ajustar, mas a estampa dela é muito linda, ó. Tá super na moda, né, super em alta essa estampa, assim, mais geométrica, achei muito linda, ela tem esse detalhezinho aqui na frente, ó. E por último de roupa, gente, essa camisa aqui que eu fiquei apaixonada assim que eu vi, ela é cropped, eu não sou muito de usar cropped, não é o meu estilo de roupa favorito, mas eu fiquei tão encantada com essa camisa aqui, com essa estampa, achei tão linda que eu tive que comprar e aí eu peguei no tamanho M também pra ela não ficar tão curta pra mim. É de golinha, né, tem os botõezinhos aqui, aqui ela dá um nozinho. Eu gostei tanto dela que eu já até gravei vídeos com ela, já tirei foto, enfim, foi a minha favorita, a minha comprinha favorita aqui de todas. E por último, gente, não é uma comprinha de roupa, mas é uma coisa muito útil agora, principalmente pra quarentena, né, pra trabalhar em casa, que é essa mantinha aqui, ó, é que ela é grande, não vai dar pra vocês verem direito, ó, mas é uma mantinha, atrás dela é assim, ó, bem massinha, bem gostosa, e ela tem mangas, gente, pois é, era o meu sonho ter uma mantinha com mangas, ó, olha só que delícia, gente, não dá vontade de largar isso daqui por nada, porque é muito quentinho, muito gostoso, inclusive, gente, até o meu pai gostou tanto dessa mantinha aqui que ele comprou uma igual pra ele também, e é muito gostoso, e assim eu termino o meu vídeo, gente, bem quentinho aqui com a minha mantinha nova, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas, como eu falei, não tem muita coisa, são mais coisas, assim, de usar em casa mesmo, nessa pegada mais confortável pra trabalhar em casa, né, e é isso, se vocês gostaram, me conta aqui nos comentários, me conta qual peça que eu mostrei aqui que vocês mais gostaram, e o que vocês estão gostando de usar em casa nessa quarentena, né, se vocês estão ficando mais é de pijama, ou estão usando roupa normal, calça jeans, enfim, me conta aqui que eu quero saber. E é isso, gente, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de compartilhar nas redes sociais com seus amigos, deixa eu tirar isso aqui que tá me dando calor já, e também deixa muito like aqui pra mim, porque isso é muito importante, se inscreve aqui no canal, e também me sigam em todas as redes sociais, eu vou deixar todas elas linkadas aqui na descrição do vídeo. Então é isso, um beijão, e até a próxima! E aí 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 E aí